Olá, minha gente. Dando sequência ao nosso plano estratégico de retomada das atividades econômicas, amanhã, segunda-feira, 4 de maio, será a vez da retomada gradual, lenta e segura dos prestadores de serviços. Num horário reduzido, num horário especial, das 8 da manhã às 14 horas. Todo esse cuidado e toda essa atenção que a Prefeitura está tomando é porque ainda estamos em plena pandemia. Não podemos relaxar, não podemos brincar com um assunto tão sério e que desrespeita a saúde e a vida das pessoas. É graças a essa seriedade com que a Prefeitura está trabalhando, desde o começo, nesta luta travada contra a Covid-19, que Coiabal hoje aparece com números expressivos e numa referência nacional na luta contra o novo coronavírus. Somos a capital do país com o menor número de óbitos em relação à Covid-19. Como também estamos entre as três cidades com o menor número de incidência de infectação do novo coronavírus. Então, isso tudo só conseguimos alcançar, porque estamos trabalhando com zelo, seriedade e muita responsabilidade. E porque também estamos contando com o apoio da maioria da população. E para a volta gradual e segura dos prestadores de serviços, muitos me abordam. Prefeito e o transporte coletivo, como vai funcionar? Está tendo um problema aqui, outro acolá e algumas linhas? Eu quero tranquilizar vocês, que estamos trabalhando, monitorando diariamente o transporte coletivo. Além da nossa fiscalização diária e presencial, nós temos um sistema de bilhetagem eletrônica, que é muito moderno e avançado. Permite medir o embarque e desembarque dos passageiros transportados, inclusive por hora, ao longo do dia. E isso nos possibilita fazer elaborar um sistema desse período de pandemia mais seguro e digno para os nossos usuários, para atender a nossa população. Portanto, determinar-se a elaboração de um plano de ação do transporte coletivo para esse período e que, dentre outras recomendações, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aumento da frota de veículos de até 70%. Ou seja, até 70% da frota, com toda a segurança, para atender com dignidade a população. Cada veículo será autorizado a rodar com 50% da sua lotação máxima permitida. Isso quer dizer o seguinte, não são usuários sentados. Um ônibus tem 12 lugares, 14 lugares, 22 lugares, dependendo do ônibus. É a capacidade de transportar com segurança os passageiros em pé também. Se aquele ônibus tem capacidade para 70 passageiros, nós só vamos poder transportar 35 passageiros. E assim será cobrado. Cada veículo terá à disposição dos passageiros álcool gel. Vamos, determinamos a abertura das estações. Alecastro, Ipiranga e Bispo Dom José. Vão abrir sem o ar-condicionado funcionando, as portas abertas e a fiscalização cuidando para não haver aglomeração. Também só vamos transportar passageiros com uso de máscaras. Por favor, eu queria contar com apoio e compreensão de todos. O uso de máscaras é mais uma iniciativa para cuidar, para zelar da sua vida e do próximo. Portanto, é uma segurança sua pessoal e do próximo que vai estar ao seu lado nessa viagem no transporte coletivo. Portanto, não reaja. Vamos usar o bom senso e nos proteger e proteger o nosso semelhante. Nós só vamos transportar quem estiver usando máscaras. Também os ônibus serão devidamente higienizados a cada viagem. Determinei a formação de uma equipe de trabalho volante que vai fiscalizar toda e qualquer falha nas linhas do transporte coletivo a partir de amanhã, além da nossa fiscalização presencial dentro de cada veículo e além da bilhetagem eletrônica que nos permite o monitoramento diário do sistema. Nos terminais, determinamos ainda, aqui vale dizer a nossa parceria com o Ministério Público, sugestão, uma recomendação do doutor, do promotor, doutor Ezequiel, que vai dar mais segurança ainda no bom e digno atendimento à população. Nos terminais do CPA 1, CPA 3, Pedra 90, São Sebastião, Parque Cuiabá e na garagem, e nas garagens de todas as empresas concessionárias do serviço, vão ter ônibus reservados, ônibus reservas estrategicamente preparados para atender qualquer linha, especialmente desses bairros, mas também qualquer outra linha que, porventura, haja algum descontrole de fluxo de passageiros. Com isso, em parceria com o Ministério Público e contando com o apoio sempre presente da população cuiabana, seguimos com toda a seriedade e com toda a responsabilidade na nossa luta diária contra o novo coronavírus e em defesa da saúde e da vida da população cuiabana.